Medjugorje, mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz, no dia 25 de maio de 2023, através da confidente Maria Pavlovich Lunete. Queridos filhos, eu vos convido para entrarem em contato com a natureza e rezarem para que o Altíssimo fale aos vossos corações e que vocês sintam o poder do Espírito Santo para testemunharem o amor que Deus tem por cada criatura. Eu estou com vocês e vos defendo. Obrigada por terem respondido ao meu chamado. Irmãos e irmãs, nesta mensagem que eu achei linda, Nossa Senhora cita o contato com a natureza. Para inspirar a oração e ver as obras das suas mãos, o poder criador da Santíssima Trindade. Tudo visando a oração. Nossa Senhora sempre nos indicou que o demônio não suporta tanta oração. Maria nos pede mais orações para que os seus planos não sejam atrapalhados pelo inimigo. Os planos da Virgem são de salvação do mundo e aí devemos colaborar. Afinal, somos parte integrante desse mundo, cheio de maldades e pecados, de ofensas ao seu Criador. Somos pecadores. Portanto, culpados da situação atual da humanidade. Satanás está usando de todos os meios possíveis para levar o homem a praticar o mal, promovê-lo, ceifar almas. E ele usa muito bem os meios de comunicação social, por exemplo, que estão cada vez mais a serviço direto do inimigo de nossas almas, introduzindo nos lares, nos grupos, costumes impróprios à vida cristã católica. Neste contexto, segue as aparições de Nossa Senhora. É em Medjugorje que ela avisou que seriam as mais longas e intensas. Próximo de fazermos 42 anos, a Rainha da Paz vem nos implorar ajuda para que sejam evitadas as catástrofes, as guerras, os males, enfim, a autodestruição da humanidade. E como ela implora isso? Pedindo-nos oração, oração e oração. Agora, de certo modo, contemplando a natureza. Pois bem, Nossa Senhora também entende de propaganda. Ela sabe fazer o seu comercial. Tanto que vem repetindo que rezar, em destaque o rosário, todos os dias, a Santa Missa, são necessários. É muito importante para vencermos o mal. E o jejum não pode ser desprezado. Faço questão de sublinhar, pois é o tempero da oração. É muito agradável a Deus a oração. Mas se esta vier acompanhada do jejum, juntamente com o jejum, e penitências, tornar-se-á irresistível para o Senhor a nossa oração. Quer dizer, muito eficaz. Nossa Senhora disse uma vez em Medjugorje, ajudem-me para que eu possa ajudar vocês. Então, nós temos que rezar para que Nossa Senhora nos ajude. Ela necessita da nossa oração. Não espere ser santo para rezar, senão ninguém rezaria. dialogando, certa vez, com algumas pessoas. Uma irmã me disse que as mensagens de Nossa Senhora em Medjugorje são muito simplórias, repetitivas. Ora, concordo que são repetitivas, mas simplórias não. é a pedagogia de Nossa Senhora. É preciso ter esse discernimento. Ela sabe e usa muito bem o método adequado para chegar ao objetivo desejado por Deus, ou seja, o de incitar em nós, provocar, nos animar, o desejo de meditar, de viver as mensagens e seguir seus conselhos. é repetindo diariamente muita coisa simples que uma mãe ensina o seu filhinho a viver. Maria Santíssima está fazendo o mesmo em Medjugorje. Há mais de 41 anos, em junho agora de 2023, será 42 anos, ela insiste nessa pedagogia. Não enxerga quem não quer. ou está cego pelo orgulho ou mergulhado na apostasia. Ao invés de criticar, vamos meditar e ver tudo o que Nossa Mãe Santíssima está nos pedindo há mais de quatro décadas em Medjugorje. Lembram que ela falou o que comecei em Fátima, vou concluir em Medjugorje. o meu coração triunfará. Por isso que são as mais longas e intensas aparições da história. Creiam, irmãos. Vamos rezar, colocando no coração imaculado de Nossa Mãe, todas as nossas intenções, as mais angustiantes necessárias e necessárias, pedindo a sua poderosíssima intercessão junto ao sagrado e misericordiosíssimo coração de Jesus. Rezemos. Socorrei, Maria, é tempo, socorrei, ó Mãe de misericórdia, sois poderosa para nos salvar nas necessidades e nos perigos, pois onde o socorro humano desfalece, não falhe o vosso. Não, não podeis desprezar as ardentes súplicas de vossos filhos. Mostrai que sois Mãe, onde a necessidade for maior. socorrei, Maria, é tempo, socorrei, ó Mãe de misericórdia, amém. Nossa Mãe Santíssima, da Divina Providência, Rainha da Paz, intercedei por todas as intenções e protegei-nos neste tempo bíblico e profético, amém. Eu te bendigo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes estas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequenos. Mateus 11, 25 Inscreva-se neste canal, deixe seu like, comente, ative as notificações e compartilhe mais este importante vídeo. Abraços, paz e bem e sigamos unidos. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau.